Ura, guerreiros! Quem foi que te falou que pra você se defender na rua você precisa comprar a arma perfeita de damasco de ouro do ninja samurai virado no saci? E você não pode se defender com só o que você tem no bolso. Você já viu gente te vendendo uma arma caríssima falando que é excelente pra defesa pessoal? E você ficou na dúvida se valia ou se não valia a pena? Então vem comigo. Eu sou o Murilo Ferreira, você chama Ferro e Fogo. E a gente vai falar disso depois da vinheta. Antes de mais nada, não se esquece de me seguir no Instagram, arroba modelo gold, arroba canal Ferro e Fogo e arroba Ferro e Fogo MC. Aparecendo aqui pra você e na descrição. A gente tem um parceiro novo aqui no canal hein galera? curso rogafilme.com.br Lá você vai aprender com um dos melhores aplicadores de insufilme do Brasil a ser um aplicador tão top quanto e também a gerir a sua empresa. Caso você queira uma renda extra ou esteja pensando em ter o seu próprio negócio tá aí uma excelente chance pra você. Você paga lá a mensalidade e tem todas as aulas disponíveis pra você e todo mês tem uma aula nova sendo disponível lá pra galera, sendo disponibilizada pra galera. Se puder, seja membro, verifique o joinha, verifique o seu sininho e verifique a sua inscrição. Porque o YouTube tá tirando a inscrição da galera aí hein galera. Então, vamos ficar ligados. Partiu. Bom, aqui o intuito é pensar em fazer mais com menos. Armas improvisadas, armas de oportunidade. Armas de oportunidade são aquelas armas que você... é o que você tá na mão na hora caso você precise se defender de algum ataque iminente. De algum estranho ou de alguma coisa que esteja acontecendo, de algum animal e você só tá com aquilo na mão e você precisa se defender. E caso você não tenha uma faca, caso você não tenha um objeto contundente a arma que você vai usar vai ser aquilo que você tem ao seu redor. Aqui eu vou dar alguns exemplos e também vou dar umas dicas de armas que você pode fazer em casa. Faça você mesmo e você vai ter um nível de satisfação bem elevado. Porque também, no final das contas, acaba se tornando barato. Quando eu jogar a Versoft com mais frequência, hoje em dia não jogo tanto, apesar de eu voltar, aquilo ali ainda vai voltar a cantar no campo em breve. Eu falava o seguinte, pintou de preto fosco, botou tático no nome, começa a virar ouro. Vira ouro, porque aí o cara pode te cobrar um negócio dobro do valor, só porque ele botou tático no nome. Mesma coisa que acontece com a caneta tática, que é uma caneta de aço, reforçado, claro, óbvio. Funciona como um Kubotan, mas é uma caneta. E vale R$70, R$80 uma caneta dessa que a galera cobra, sendo que é só uma caneta. O que você poderia utilizar no lugar de uma caneta tática dessa? Se você quiser usar aquilo como, exclusivamente, como o Kubotan, eu te dou uma dica. Vai no seu quintal, procura um pedaço de madeira que seja forte. Um exemplo que dá para fazer. Um cabo de vassoura. Você pega um cabo de vassoura, num tamanho que fique na sua mão, com mais dois ou três dedos para cada lado. Com uma lixa, ou com uma faca, primeiro você faz uma ponta de um lado. Vem, lixa, para dar um acabamento legal. Aqui em cima, você pode colocar esses parafusos que a gente bota na parede para pendurar gancho, aquele parafuso que é fechado. Parafusa do outro lado, bota um chaveiro, acabou. Vai ficar um pedaço de pau desse tamanho, que você vai poder levar consigo a todo lugar. Inclusive, eu estou para fazer um, eu ia fazer um, mostrar no canal, mas aí esse vídeo acabou aparecendo antes para eu gravar e eu vou fazer. Então, você fica ligado que em breve eu vou estar fazendo esse tutorial aí de como fazer um Kubotan em casa. Que, inclusive, é uma das armas que mais me pedem review aqui e eu não tenho. Eu gosto de fazer review do que eu tenho para mostrar, certo? Então, o Kubotan vai aparecer em breve aí. Em qualquer caixa de ferramenta, você pode encontrar um parafuso desse. Parafuso comprido, você vai em uma loja de ferragens, você também pode comprar um exclusivamente para isso. Cabeça larga, aqui é parafuso soberbo, que é parafuso para madeira. Então, você só aperta contra a madeira e ela já vai entrando. A dica que eu dou para vocês. Não dá para usar ele como Kubotan, porque ele é muito curto. Você pode até comprar o maior, mas não tem muito como usar ele aqui. Daria para colocar aqui entre os dedos e usar para golpear como se fosse uma push dagger? Daria. Não vou dizer que não dá, porque dá. Dá para machucar a mão, no final das contas. Mas você conseguiria fazer um estrago, porque a cabeça é muito pequena para ficar na palma da manta. Aqui que você pode fazer, pega um pedaço de cabo de vassoura, um pedaço de pau qualquer. Aqui, atravesse o parafuso e faça a sua própria push dagger. Aqui não seria uma push nail, nem isso. É porque parafuso não é nail. Então, você faria quase que uma push dagger, só que para perfuração. Dá para fazer isso com prego. Inclusive, eu acho que isso é mais fácil de você fazer com prego. Você compra um prego grande, mais ou menos o tamanho desse parafuso. Não é porque eu estou com o parafuso aqui, porque eu uso ele no cachimbo. É para socar o fundo e para revirar o fundo. Mas é porque está aqui do meu lado, mas é uma excelente opção para construir uma arma. O parafuso, ou o prego, que eu acho melhor. Você bate de um lado, atravessou, botou o pregão corrido para o outro lado. Bota aqui no meio, bota aqui no meio com uma push dagger. Vou pegar aqui de novo para mostrar. Ele vai ficar assim. E você consegue causar um estrago gigantesco. Inclusive, você pode fazer, não o T tradicional, mas um T mais alongado para cá. Que aí você consegue ter toda a pegada aqui, atravessada. Em vez de ficar só em dois dedos, você tem o punho inteiro. E o prego pronto para uso. Você pode botar mais de um prego, inclusive, para ficar o Wolverine aqui. Mas, eu acho que um já é o suficiente. Fica fácil de portar também. Fica bem mais fácil de portar. Caixa de ferramenta. Todo mundo tem uma bichinha dessa. Você pode usar ela como um picador de gelo. Isso aqui é uma chave de fenda. É coisa barata. Você coloca a loja de ferramentas, você vai comprar. Essa aqui é da Fima. Eu uso essa chave de fenda aqui para regular o carburador da moto. E ela, que um dia eu contei que eu fui cercado por uma galera. A Rádio está aparecendo aqui, para você ver essa história. E eu peguei a chave de fenda e fiz assim. Escondi aqui e fiquei. Eu não sabia o que os caras queriam. Qualquer coisa, eu só me aproximava curando. E como eu falo, não vai ser bonito, vai ser feio, vai ser sujo, vai ser rápido. É furar, 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 furar. Não tem muita técnica nisso. Mas, é basicamente, o mesmo a galera. Do jeito que é feito em um presídio, por exemplo. O Libri Fighting, o System, que é um estilo de luta que eu acompanho e tal, que eu me identifico pra caramba, é bem assim. É pum pum, bateu, 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 furou. E assim que funciona. Então, mais uma dica de arma que você pode carregar consigo aí. Sem levantar muito suspeita. Leve, resistente, mortal. E dá pra carregar com você. Chaveiro. Essa chave aqui não é a mais indicada pra você fazer isso. Mas na hora do aperto, vale qualquer coisa. Eu geralmente usaria a chave da moto, a chave do carro pra fazer isso. Mas o que você faz? Embola o chaveiro na palma da mão. Coloca a maior chave pra fora. Você pode colocar, de repente, até mais de uma chave. O que interessa aqui, é ela ficar firme na sua mão, de uma forma que não vá te machucar. Quando você socar. Tá vendo aqui? Aqui também. Vou botar uma outra chave. Porque esse chaveiro aqui tá bem complicado. Tá muito embolado as coisas. Segurando assim, pra socar assim. Então, com essas duas pontas. Nossa, isso aqui faz um estrago. Dá agonia só de pensar. E tomar uma dessa na cara. E rasgar tudo. Então, Tô com a chave na mão. Tô só com o chaveiro na mão. O cara não tem o que pensar sobre mim. Rosto, pescoço. No rosto. Olho. E assim por diante. Sempre em pontos críticos. O cara vai entrar em pânico. Isso aqui não vai dar no peito. O cara faz assim, você vai sentir a dor, mas ele não vai entrar em pânico. O negócio é você tirar o cara de combate o mais rápido possível. Pescoço, rosto, garganta, olhos. O negócio é pra tirar o cara de combate o mais rápido possível. Da forma mais contundente possível. O esquerdo, que eu teria no bolso. O maior, se for mais forte do que esse então, tudo bem. Mas, caso você esteja com mãos nuas, por exemplo, e você quer causar um estrago repentino, aqui, segura, pressionando, com o dedão. Não segura o seu dedão, senão você pode quebrar ele na pancada. Mas, só pressione e embole ele aqui, não sei se dá pra ver. Eu estou só segurando pra manter a pressão. Com um centímetro que ele está pra fora aqui, é o suficiente pra você agredir aqui, na ponte. Você vai agredir aqui e quebrar os ossos. quebrar o osso do nariz. Estou com o esquerdo na mão, tem uma análise. Rosto. Rosto. Entendeu? Qual é? Socorro. Pá! Quebra aqui. Se você acertar na boca, quebra os dentes. Calma, calma, cara. Calma. Pô. Sacou? Tipo, pô, mano. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Pá! Estrago. Na certa. Foi um modelinho mais resistente que esse que eu tô meio safado, né? Mas, se for um modelo já, mais ou menos assim, já vai causar um estrago. Imagina se for mais resistente nele que esse. E isso aí, galera. Essas são só alguns exemplos de armas de oportunidade, armas que podem ser feitas em casa e armas que você encontra espalhadas pela sua casa e que você pode, de repente, estar precisando aí se defender com o que tiver por perto, certo? Espero que tenha ajudado, espero que esse vídeo tenha sido maneiro e, Alcatel, Uhrá!